E aí, soldado, tranquilo? Bom, eu tô aqui agora, não tô numa paisagem paradisíaca, tô somente falando justamente, olhando pra você olho no olho. Tô aqui sem distrações, sem barulho de passarinho, pra gente conversar de verdade. Às vezes eu sumo, às vezes eu reapareço, às vezes eu sumo e apareço novamente. Eu fico um tempo, saio e volto. Porque eu tenho que passar uma mensagem, eu sempre tenho que passar uma mensagem, sempre tenho que falar algo. Mas eu quero te falar uma coisa, cara. O que que tá acontecendo de verdade? Por que que você tá desistindo? Por que que você não tá aguentando a pressão? Por que que você acha que a pressão não é pra você? Eu já quero começar falando o seguinte, a pressão é um privilégio. Quando você se sente pressionado, é porque você tem algo pra viver. Quem não se sente pressionado, quem vive sempre no conformismo, sempre na tranquilidade, é porque não tá fazendo nada, não tem dívida, não tem que pagar funcionário, não tem nada pra conquistar, não tem ninguém pra sustentar, não tem nada, não tem um aluguel, não tem nada. O cara não tem nada, ele não tem sonhos, ele é um inútil, ele vive igual um vegetal vegano. O cara não come absolutamente nada, ele não sai pra restaurante, ele não tem um carro, ele não tem um corpo legal, ele não tem uma casa bacana, ele não tem qualidade de vida, ele não tem nada. Ele não é nada na sua pura essência do nada. Ele não é nada. Então ele é um cara totalmente focado em dizer, ai, nada importa, ai, por que que você é tão competitivo, ai, as coisas na minha vida não tem sentido, não tem sentido porque você não tem nada pra lutar e você não tem uma conta grande pra pagar. Quando as pessoas se sentem pressionadas, elas começam a fazer algo. Quando você se sente pressionado, você levanta a bunda da cadeira e começa a agir, ou chorar, mas na maioria das vezes o choro não resolve nada. Por que que adianta você ter uma pressão tão grande do tamanho do universo e você pensar, ai, eu vou chorar aqui, eu acho que as coisas vão se resolver. Não vai resolver nada, cara. Na pressão que a gente vê, quem são os verdadeiros vencedores, a pressão é um privilégio, significa que você tem algo pra resolver, quem tem algo pra resolver tem algo pra viver e um motivo pra viver. Você pode estar nesse determinado momento aí atolado de dívidas, atolado de sonhos, atolado de metas, e não sabe pra onde ir. Pois sabe que você não tem que ir correndo pro colinho da mamãe. Você tem que correr em buscar resolver o teu problema, buscar em resolver como tu vai fazer mais dinheiro, buscar em resolver como tu vai se tornar mais forte, como tu vai sair dessa situação. Se você tá com tempo demais pra procrastinar, pois saiba de uma coisa, cara, quem tem tempo pra procrastinar não tem tempo pra vencer. Quem tem tempo pra procrastinar já tá com a vida ganha, né? Pô, tu tá aí milionário? Tá rico? Tá com dinheiro na conta? Você abriu o teu Nubank, aí o teu Bradesco, tá cheio do dinheiro, né? O teu banco Inter. Tá cheio do dinheiro, né? Consegue dar presente pra tua namorada, tu consegue dar um dinheirinho pra tua mãe, tu tá cheio do dinheiro, né? Não tá, né? Por que que tu tá procrastinando, então? Por que que tu tá sendo vagabundo? Fala pra mim. Ai, porque a competição atualmente é muito alta. Saiba que competição atualmente não é muito alta. Tá cheio de gente incompetente, viciadas e sendo dopaminadas pelo celular, e você é uma delas. Você passa o dia todo no celular, cara, e fala, ai, o mundo tá muito competitivo, porque eu vi alguém com 16 anos comprando uma Porsche. Cara, daí que problema é teu? Que problema é esse? Você não sabe como o cara ganhou, se ele pegou todo o dinheiro que ele ganhou e deu no carro, e ele tá zerado. Você não sabe? Você tem que entender qual que é o fundamento, qual que é o princípio, o que que tá acontecendo. Você tem que olhar pra dentro do teu íntimo e entender que não é o chefinho pra quem você trabalha que vai transformar a tua vida. Não é tua namorada que vai transformar a tua vida. Porque você pode estar num momento de pressão, um momento onde você vai perder basicamente tudo e ela vai te abandonar. Sabe por quê? Porque você só mostrou o lado bom das coisas. Viver sob pressão é um privilégio, cara. E é justamente isso que eu quero te falar. Se você não tem nada te pressionando, você não tem motivo pra viver. Se você tem somente conformismo dentro do teu coração, tá bem tranquilo, o que que você tá fazendo, então? Você tá fazendo alguma coisa de errado. Se você tá bem confortável, tá bem preguiçoso, você tá fazendo algo de errado. E sabia que os ensinamentos bíblicos condenam a preguiça? Todo preguiçoso vai perder todo o seu patrimônio aos ventos, porque ele deu mais valor ao fazer nada do que se manter no skin the game, se manter no campo de batalha. O rei Davi, ele tava ganhando todas as guerras possíveis que ele tava enfrentando, ele tava ganhando de todos os inimigos. E aí, um determinado dia, ele fala pra si mesmo, pô, eu acho que eu não preciso ir na batalha dessa vez, vou mandar só o exército. A gente ganha todas mesmo. E aí, sabe o que aconteceu? O time perdeu a batalha e ele cometeu adultério. Ele acabou pecando. Se arrependeu firmemente. Sabe por quê? Porque ele perdeu a batalha e ainda cometeu adultério porque tava vagando, tava nada dentro do reino. E é por isso que você tem que entender. Não é porque as coisas estão boas pra você que você tem que parar de fazer. Porque as coisas são tão boas pra você porque você tá fazendo. Se você parar de fazer, as coisas não vão ficarem mais boas, meu amigo. E o que eu tô te dizendo é que o mundo é uma competição de pessoas completamente burras atrás de um pote de ouro vazio. É justamente isso que tá acontecendo. Porque se você não tem pressão, não tem um direcionamento pra onde você vai ir, não adianta pra onde você tá indo. Ah, o meu foco é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. O que que tu tá fazendo pra conseguir dinheiro? Tem um milhão de formas de conseguir dinheiro. Você tá transformando a vida das pessoas é uma forma ética, bonita, e que você vai poder contar ela pra população. Eu ganhei dinheiro transformando a vida das pessoas. Qual é a forma que você ganhou dinheiro? Eu ganhei dinheiro dando golpe. Não é uma forma bonita. Você não vai ser respeitado por isso. Ah, eu ganhei dinheiro fazendo tal coisa. Eu ganhei dinheiro estudando, trabalhando, me dedicando muito. Você vai ter uma história digna e bonita pra ser contada. Se você tá nesse momento agora de pressão, tá se sentindo pressionado, tá se sentindo angustiado, tá se sentindo que não vai dar conta, saiba que você só não vai dar conta se você realmente não fizer nada. Se você não fizer nada, você já perdeu. A gente costuma ver o Cristiano Ronaldo, mesmo depois de tantas Champions Leagues, de tantos ganhos, né, troféus, de goleador dos campeonatos, depois de quase, já fez mais de 900 gols, tantos dribles, nada pra provar pra ninguém. Ele continua treinando insanamente, se dedicando insanamente, fazendo dieta, treinando musculação e jogando como um bom profissional. Sabe por que ele continua fazendo isso? Porque se ele parar de fazer, os custos vão se manter nesse mesmo nível. E ele vai parar de manter. É assim que funciona. Porque no nível dele, cara, no nível de uma pessoa que tá progredindo, ela tem um padrão de vida aqui, porque ela tá vivendo na intensidade daqui. Se a pessoa para, acha que já tá com a vida ganha, o nível de intensidade dela diminui e os custos da vida continuam aqui. E aí não fica na mesma frequência. E quando não tá na mesma frequência, ela perde tudo aos ventos, porque a preguiça te corrói por dentro. A preguiça faz tu perder tudo. Então a gente pega, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, né? Ele parou de jogar, mas ele construiu uma empresa e continua trabalhando insanamente e continua cada vez mais ganhando dinheiro. Porque ele continua no campo de batalha, só que em outro setor. Saiu do futebol, né? De jogar. Para ir para o setor empresarial, ele continua insanamente trabalhando, batalhando e mantendo o seu patrimônio sólido e crescente. Se o Cristiano Ronaldo para de jogar futebol, ele vai conseguir sair do setor de jogador para empresário? Vai, ele já tem uma rede de hotéis, tem vários negócios aí, mas a questão é no nível do futebol. Se ele parar de treinar, se ele parar de se alimentar da forma adequada e quiser continuar jogando, o rendimento dele vai cair e toda a glória que ele construiu vai por água abaixo, porque a nova geração não vai reconhecê-lo como um grande jogador e vai ver ele como mais um jogador inútil. Ah, esse cara aí não joga nada, sem querer olhar para a história. Mas se ele terminar a carreira dele jogando em alto nível, todos conhecerão a sua glória, o seu foco, a sua determinação. Então, ele mostra que mesmo depois de ter conquistado tanta coisa, nós devemos ainda nos manter dedicados, esforçados e batalhando firme para que isso se mantenha e para que cada vez mais a gente se mantenha crescendo. Se a gente entende que a gente já está alimentado, o que vai acontecer? A gente vai cair e vai morrer. Se a gente é um leão, por exemplo, a gente caçou um javali, a gente comeu, já está alimentado, pensa, eu já comi, tenho que relaxar, posso ficar tranquilão. O que acontece? Alguém te mata, cara. Alguém te mata. Essa é real. Então, o que eu quero dizer com essa metáfora, que o que te mata na vida real de fato é que se você deixar de ser um cara dedicado, esforçado e virar um preguiçoso procrastinador ou deixar a procrastinação tomar mais conta do que o teu esforço, o teu 80-20, ser 80% procrastinando e 20% fazendo, você vai perder o que já tem. Ah, Ibreia, mas eu não tenho nada. Você tem algo para perder. Todos nós temos algo para perder. E a nossa frequência, ela está no mesmo nível do que a gente quer. Enquanto tu tiver na mente que você quer ter uma porta, quer ter uma casa boa, quer ter uma condição de vida legal e você estiver nessa frequência, estiver batalhando para ter e quando você conquistar, você não vai diminuir a frequência, pode ter certeza que tu vai duplicar o patrimônio. Frequência, cara, é continuação, é foco, é disciplina, é marcha. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque pressão é privilégio. E se você não se sente pressionado, você é um fracassado. Ai, mas a minha mulher me ama. Ai, mas os meus pais me amam. Ai, mas o meu chefinho me ama. Ninguém te ama, cara. Ninguém te ama se você não tem a capacidade de prover. Ai, Breia, como é que tu faz para ter tanto network com pessoas renomadas? Como é que tu tem tanto acesso a tantos lugares? Como é que tu tem tanta coisa? Como é que tu é respeitado, admirado? Saiba que se você não tivesse seguidor, que você não tivesse dinheiro, que se você não tivesse história, ninguém ia te respeitar. Mas é verdade, ninguém ia mesmo. Só que o fracassado, ele coloca num parâmetro de comparação que é o seguinte, se você não tivesse nada disso, ninguém ia te respeitar e olhar para você. E é verdade, ninguém ia olhar para mim se eu não tivesse as coisas que eu tenho. Ninguém ia parar para eu me ouvir se ninguém soubesse da minha história. Ninguém ia parar para me dar respeito e me ver como uma autoridade. As pessoas vêm por causa das coisas que eu construí, por causa dos meus resultados. E isso não é questão de ai, como ele é foda, ai, meu Deus, isso é muito coitado, né? Se as pessoas só respeitam quem tem resultado, o que será do mundo? Irmão, saiu da escola, não está mais no colégio, no ensino fundamental, as pessoas respeitam quem você é, quais são os seus resultados, o que você está construindo, o que você sabe. É assim que funciona. Amizade, parceria, sociedade, negócios, é tudo uma troca. Se você não está na mesma frequência de uma pessoa rica, uma pessoa batalhadora, uma pessoa focada, saiba que os seus amigos vão ser as pessoas que estão na mesma frequência que você. Porque se você tiver pessoas no ambiente que são ricas, prósperas e falam de negócios, você vai se sentir desenquadrado. Por quê? Porque você não está na mesma frequência. Ai, como o fulano é arrogante, ai, como ele é boçal, como ele é babaca, ele realmente é arrogante, babaca, ou você que é um coitado, ou você que se faz de vítima, ou você que quer tudo nas mãos. Entenda isso, cara, nada vai ser te dado na mão, você pode ter um mapa, todo o direcionamento, todo o... Tu pode ter o MB de acesso vitalício, onde te dá todo o caminho para ganhar dinheiro com a internet. Mas se você não colocar em prática e ir em direção, não adianta de nada. Eu posso te dar o meu carro, te dou a chave do meu carro, te mostro onde o meu carro está. Se você não ir até ele, não adianta de nada tu ter a chave. Sabe por quê? Porque as pessoas têm a faca e o queijo na mão. O que eu quero dizer com isso? As pessoas têm acesso à internet, têm acesso a conhecimento, têm acesso à abundância, têm acesso de ingressar por MB e fazer parte de um ambiente de frequência alta. Mas se elas decidem não... Tenham consciência que vai mudar a vida delas, elas vão continuar se fazendo de vítimas de coitado. E eu quero que você... Não é ruim não, cara. É um privilégio. Porque a gente só cresce na pressão. A pressão é um privilégio. Tu vai ver Michael Jordan, Michael Phelps, Cristiano Ronaldo, Messi, todo mundo que é um grande esportista, um grande empresário, foi moldado na pressão e não no coitadismo. O meio do empreendedorismo abomina vitimismo e expulsa o vitimismo. Essa é a real. Não busca entender que se eu fizer de coitado, as pessoas vão mexer fofinho. As pessoas só acham fofinho bebês e crianças. Se você tem mais de 18 anos e tenta se fazer de fofinho, você é um veado enrustido. E o que eu quero dizer com isso? que você é fraco e está com uma mentalidade completamente destruída. Ai, Brele, mas e se eu conquistar e eu ter ânsia de ter e o tédio? Ai, que tédio, Brele, se eu ter tédio. Cara, ânsia de ter e o tédio de possuir você vai ter. Por exemplo, eu queria comprar o meu carro, fui lá e comprei. Passou dois dias e eu vi a Thay, um carro, mas ele continua ali na garagem. E sabe o que é isso que você tem que entender? É que mesmo depois de eu ter comprado três motos, o carro, morar nessa casa bacana que eu não parei de treinar, eu não parei de trabalhar, eu não parei de estudar e eu continuo fazendo. Por quê? Porque a minha conquista não está nas coisas materiais. A minha conquista está em sempre saciar uma fome insaciável. O que eu quero dizer com isso, com essa metáfora de sempre tentar matar uma fome insaciável? É que você tem que estar sempre buscando conquistar. Você tem que estar sempre buscando se aperfeiçoar. Porque se eu parar hoje, o mundo vai continuar girando, as pessoas vão continuar fazendo o que elas fazem. eu vou ficar ultrapassado. Porque ninguém admira quem não faz nada. Ninguém admira quem não constrói nada. Ninguém admira quem não trabalha. Ninguém admira quem não treina. Ninguém admira quem não faz absolutamente nada e é preguiçoso. E a Bíblia abomina a preguiça. Você, se é preguiçoso, você é destruído. Saiba disso. Ai, mas isso e aquilo, ai, eu que não sei, irmão. Acorda, cara. Acorda, o teu trabalho não vai te transformar, a tua mulher não vai te transformar. Ela não tem que trabalhar por ti, o teu chefe não vai fazer as tuas tarefas por ti, os teus pais não vão fazer as tuas tarefas por você. Na escola, no ensino fundamental, na creche, eles poderiam até fazer um trabalho ou outro, mas na vida real não é assim que funciona. Na vida real, os teus pais não trabalham por você. Na vida real, o teu chefinho manda ordens em você e ele não diz que vai fazer as atividades por você. Você está sob pressão e pressão é um privilégio. Eu sei como é que você se sente, eu me sinto assim todo dia, tem empresa para tocar, 20 funcionários, já começa o mês devendo, todo empresário começa o mês devendo, é isso que você tem que entender. Tem a folha salarial para pagar, tem os investimentos para fazer, tem aluguel da casa, tem tudo isso. E o que você tem que fazer? Você tem que acordar com um sorriso no rosto, sentar a bunda na cadeira em frente ao computador, afiar o machado para dar a machadada acerteira. O que eu digo com afiar o machado, né? É trabalhar, bolar a estratégia e acertar. É assim que funciona. Sua venda não é ruim. Você que não está aguentando a pressão porque você acredita que essa pressão não é significante. Só que todos nós que estamos sob pressão e nós vencemos a pressão, a gente vai sentir desconforto se a gente estiver na conformidade. Se você não aguenta a pressão, você não vai crescer, não está na frequência. Se você está em um ambiente onde a frequência não é a mesma, não adianta de nadar. Querer ter carro, querer ter moto, querer ter casa, querer bancar a mulher, querer ter filhos, não adianta de nada. E cada vez mais tem homens não querendo ter filhos, porque não viram homens, são tudo meninos. Eles não querem ter filho, não querem construir família, não querem ter casa, não querem seguir nada que a Bíblia propõe, sendo que a Bíblia é o manual da vida. Por quê? Porque eles seguem um youtuber tal, seguem um instagramer tal, que é um crianção criação de 40 anos. Sabe por quê? Porque ainda é menino. Menino é sim, homem é diferente. Eu só, cara, depois que eu saí dos 22 anos, a minha cabeça transformou. Eu comecei a admirar pais de família, pessoas que têm filhos, esposa, constroem uma empresa sólida. Deixei de admirar meninos. E aí você vê que a aura de um pai de família, do cara que treina, trabalha, tem empresa, cuida bem da mulher, é temente a Deus, crer em Cristo, é uma aura extraordinária. E tu vê que aquele cara é referência. Não é o cara que tá na balada, não é o cara que tá dançando, não é o cara que tá pagando puta. Isso daí não é referência, isso daí é um perdido, é um alienado. A referência de verdade é um pai de família, empresário, que cuida da mulher, cuida dos filhos, é temente a Deus, segue a Cristo e cuida do corpo. Esse cara é referência pra mim. E é isso que eu quero que você entenda, que a pressão é um privilégio. Quando a tua vida deixar de ter pressão, é porque você não tá indo a lugar nenhum. Tamo junto e forte abraço. Aqui nos comentários tá fixado o link pra você se tornar membro do MB. Entra pro MB, você vai estar num ambiente de frequência alta. A sua vida vai ser transformada de uma vez por todas. Eu te garanto isso, você vai ter eu, mais um time de especialistas como mentor pra transformar a tua vida financeira, a tua mente e a tua aparência. Te vejo lá.